Hoje eu vou apresentar para você uma oportunidade completamente gratuita de você ganhar o SDT com essa plataforma. Nós estamos falando da Hub Play2Earn e vocês vão lembrar, quer ver, quantas vezes eu já trouxe vídeos do Mining Room. É um jogo de mineração passiva que até hoje estamos aqui com os nossos NFTs lucrando e ganhando, fazendo nossos saques e para cima, irmão, que continue durando muito tempo. Então, recentemente, no finalzinho do site oficial, observe que agora tem uma nova plataforma que se chama Surf. É um DAPP gratuito para ganhar. Você pode ganhar, inclusive, o SDT nele visitando projetos anunciados por clientes. E se você for um cliente, você pode mostrar sua página na web, canal no YouTube e muito mais. Vou mostrar para você o passo a passo. É muito simples e você pode garantir o SDT nesse vídeo. Olha só, assim que você clicar para ir para o site da Surf, o link vai estar na descrição, se faz necessário uma conta da Metamask para você poder vincular. Então, utilize sempre uma Metamask nova. Observe que o grupo do Telegram é o da Hub Play2Earn. Você pode acessar lá e interagir com outras pessoas. Uma vez que você criar o seu cadastro, você vai parar nessa tela. Isso aqui é o seu painel. Você tem duas opções. Ou você é um anunciante, ou seja, você paga uma determinada quantidade para que o projeto divulgue seu canal no YouTube, seu site. Você pode anunciar páginas e impulsionar sua rede oficial. Isso é interessantíssimo. Mas é exatamente através disso que aquelas pessoas que não querem anunciar, elas podem assistir. Então, olha só que interessante. Navegue em sites e ganhe o SDT. O Surfing é um sistema gratuito que permite que você assista a sites e gere lucros. Onde está isso, Salles? Aqui acima. Existem as duas opções. A vermelha, você é um anunciante. A verde, você é uma pessoa que quer apenas assistir e ganhar. Quando você chegar nessa opção de assistir e ganhar, você observa que vai se deparar com algumas opções de visualização. Essas opções vão estar lhe gerando retornos. Por exemplo, observa que aqui agora, no presente momento, tem ali Canal Moresi. Ou seja, ele impulsionou o vídeo dele através da plataforma Surfing. E com isso, gerará recompensa para aquelas pessoas que assistirem. Outra aqui, Play to Earn Hub, utilizando também como exemplo. Cada vez que você assistir um vídeo ou clicar para assistir, vou dar um exemplo aqui agora. Cliquei para assistir. Você vai ser redirecionado para uma página, vai haver um contador. Esse contador, após ele gerar, zerar no caso, vai estar lhe gerando a quantidade de dólares que ele está ofertando. Uma vez que o contador estiver zerando, basta você clicar nos números e apertar sua recompensa ali. 0,004 centavos de dólar. Quando você clicar, você vai ser redirecionado para o site do Canal Moresi, no caso, que foi a pessoa que pagou para esse anúncio dentro do site oficial. Isso aqui é muito recente. É muito novo. Então, aquelas pessoas que rapidamente vierem para cá, gratuitamente se inscreverem, vão ter mais oportunidade. Olha, eu tenho outro comercial ali para assistir. Não vou fazer isso nesse vídeo aqui agora. Posteriormente, ao longo do dia, a cada time vai sendo atualizado com novos comerciais. Esses novos comerciais dependem dos anunciantes. Por isso que eu falei para você que é importante, você que quer entrar na plataforma, mostrar para as pessoas que desejam fazer anúncio. É importante para que as outras pessoas que vão assistir também tenham renda. Então, a pessoa que anuncia tem o seu retorno positivo, que é a visualização, e a pessoa que assiste tem os ganhos. Isso você observa onde eu mostrei para você no painel. Calma lá que eu vou terminar. Sistema de referência e multinível. Existe um sistema de afiliados incrível. Onde fica isso? Fica bem aqui acima de mim, escrito referência. Aqui nas referências, é completamente gratuito. Lembre-se disso? Então, um exemplo. Aqui diz, no primeiro nível, todos os sites navegados. Se sua referência assistir anúncio, você recebe 6% de todos os anúncios que eles assistirem. Completamente gratuito. A de segundo nível e a de terceiro nível você receberá 1%. Eu sei que é pouco, mas pensa comigo. Mais pessoas assistindo anúncio gratuitamente, gratuitamente a plataforma vai recompensar você. Por que a plataforma vai recompensar você? Porque existirão pessoas que vão estar pagando por esse anúncio. É exatamente isso. O retorno vem e a empresa divide essa recompensa para as pessoas que estão dentro da plataforma. Ainda que dentro do painel, existe o menu de torneios. Existe um torneio mensal que permite que você ganhe o SDT extra com base no melhor, na pessoa que mais assistiu, no caso. Aqui chama de surfista, mas é você estar assistindo. Cada site que você assistir te dá um ponto de torneio. E ao final do torneio, os 10 melhores receberão ótimas recompensas. Também está aqui acima de mim, clicando no menu torneio. Você observa que, apesar de no momento não aparecer o nome da pessoa, aparece a wallet e a recompensa dela. Por exemplo, o top 1 está recebendo 20 dólares, o 2, 15, o 3, 10 e assim sucessivamente. O top 10 está recebendo 1.8 dólares. Então várias pessoas vão recebendo um pouquinho a mais. Mas é sempre um pouquinho a mais por você estar assistindo. Mas o que eu deixo de interessante para vocês nessa plataforma é vem da Play to Learn Hub, algo que está bem sólido no mercado. Vem do Mining Room. É completamente gratuito, só que o pensamento aqui é um pouco diferente, na minha opinião. Você tem que pensar em assistir os vídeos, legal, mas você também tem que pensar em mostrar para aquelas pessoas que querem anunciar seu site, que querem anunciar seu YouTube, sua propaganda, sua página, seu blog, porque é através desses anunciantes que mais pessoas vão poder obter renda. E a plataforma vai fazer essa divisão, inclusive, como você viu, através do referral e através do torneio, recompensar um pouco mais as pessoas que estão utilizando a plataforma. Bom, também digo para vocês o seguinte, por ser muito nova, pode ser que você não encontre à sua disposição a quantidade gigantesca de vídeo. Mas conforme as pessoas forem fazendo vídeo, as pessoas forem tomando conhecimento, mais pessoas forem utilizando a plataforma para fazer anúncio, maior vai ser a sua chance de estar ganhando aqui alguma coisa em relação a dólares. Bom, pensa comigo, você tem um mês inteiro para assistir alguns vídeos. Se esses ganhos que você tiver chegarem a 8, 10, 15 dólares, eu considero gratuitamente muita coisa. Porque se você consegue entrar em vários projetos como esse, que não lhe custam praticamente nada, a não ser o seu tempo, que você que determina quanto vale o seu tempo, você só tem a ganhar nessa plataforma, tá? Mas se ainda assim você quiser ganhar um pouquinho mais, vou deixar o link da Conhex aqui na descrição para você aproveitar esse evento que vai acontecer no dia 5 de julho. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. São 2.500 criptomoedas sete para dividir. Só basta entrar aqui no grupo, retwittar e preencher o formulário para você poder participar desse AMA. E é onde que está o link da Conhex na descrição. E se você quiser, o link do Twitter vai estar no final da página da Conhex. Basta clicar que você vai estar sendo redirecionado para lá, tá bom? Se você quiser conhecer algum outro jogo da Hub Play to Earn, você basta vir aqui na plataforma. Box Rush é um arcade. O Dota War também já está funcionando. E aqui o Ruby Node, que eu também já trouxe vídeo no canal, se vocês quiserem. Aliás, se vocês quiserem, não. Eu vou deixar o link aqui do Ruby Node na descrição para vocês também. Espero que eu tenha trago um vídeo de qualidade. Não esqueça de deixar aquele likezinho, clicar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos até a próxima. Tamo junto. Fui!